Capítulo 10 é um capítulo que vai falar principalmente da internet e o potencial que a internet tem de mudar radicalmente as estratégias e os negócios das empresas. Vocês já na aula anterior assistiram aquele webinar que falava principalmente sobre os desafios mais ligados à área de logística, mas como que a logística está se adaptando a esses tempos de pandemia e como que a logística está se adaptando a uma logística já do comércio eletrônico. Para aqueles de vocês que assistiram, vocês devem ter percebido que inclusive o próprio diretor de logística lá do Carrefour estava falando muito mais das possibilidades que estão sendo exercidas agora de comércio eletrônico do que exatamente daquilo que acontece nas lojas físicas. O comércio eletrônico é algo que já está por aí desde o final da década de 90. Eu lembro que eu fiz as minhas primeiras compras de supermercado naquela época, muito mais até para estudar, para entender como é que funcionava, como é que podia funcionar isso lá por 1999. Então, há mais de 20 anos eu já comprava, em Curitiba tinha aqueles supermercados Paraty, que eu acho que não é do tempo de vocês, mas o Paraty tinha vendas de comércio eletrônico e eu comprei algumas vezes pelo site para que eles fizessem entrega na minha casa. Isso há mais de 20 anos. O comércio eletrônico vem crescendo regularmente ao longo desses 20 anos. Na maior parte das áreas ele cresce mais rápido do que o comércio tradicional, obviamente, porque ele vai se apresentando como uma alternativa. No início ele era algo que ficava muito restrito em função do fato de você precisar de um computador para conseguir comprar coisas pela internet. Mais recentemente, principalmente depois do evento do telefone celular, dos smartphones, do celular inteligente, nos últimos 10 anos, praticamente qualquer um pode comprar pela internet. Ainda assim, embora praticamente todos os brasileiros hoje sejam usuários da internet, ao menos no telefone celular, a proporção de brasileiros que faz compras pela internet é bem mais restrita. Vocês até podem achar isso. Como que pode? Tem a impressão que alguém que esteja, principalmente alguém que é, primeiro é da área, mas é da área de informática e tem a idade que vocês têm. Ia ser difícil, talvez, encontrar alguém que nunca tenha feito uma compra pela internet. Embora isso seja plenamente factível, porque os motivos para não fazer compras pela internet não são necessariamente só o fato de não dispôr de tecnologia para isso. Tem muita gente que, por exemplo, tem um receio de incluir os seus dados de telefone celular, por exemplo, desculpe, os dados do seu cartão de crédito para fazer uma compra. Isso tudo gerava dificultadores ou barreiras a essa forma de realizar transações econômicas, digamos assim, intermediadas por um computador ou por um celular, que na realidade é um computador de bolso. Mas nós estamos agora vivendo um momento, esse momento atípico, completamente inesperado, representado pela Covid, acabou dando um impulso tremendo para o comércio eletrônico e é, eu acho que, torna ainda mais relevante, mais importante a gente fazer uma discussão desses conceitos do capítulo 10, embora esse aqui sejam daqueles capítulos que também, quando eu escrevi, a maior parte do que eu escrevi aqui, eu escrevi num tempo em que eu não estava pensando no mobile commerce, no e-commerce, eu já estava pensando no e-commerce, mas não necessariamente no e-commerce. Então, hoje, considerando que todo mundo tem no seu celular um dispositivo que é capaz de realizar compras nesse formato remoto, o que talvez impedisse as pessoas de fazer essas compras, fossem motivos, de novo, de percepção de segurança, motivos culturais, motivos de, às vezes, de não acreditar que um determinado tipo de compra possa ser feito e faça sentido fazer pela internet. Uma série de questões que mudaram muito rapidamente nesses últimos 80 ou 90 dias. A presidente do grupo Magazine Luiza, deu uma entrevista recentemente em que ela disse que as empresas evoluíram mais nos 20 primeiros dias depois do início dessa pandemia do que nos 20 últimos anos. E eu acredito que, de fato, muita coisa que as empresas pensaram em fazer por muito tempo e ficavam sempre naquela dúvida, mas será que o meu cliente vai, que é isso, ou será que o meu cliente vai entender, será que o meu cliente vai aceitar? E, de repente, elas, nesse momento de uma mudança muito concreta na capacidade das pessoas fazerem compras físicas, as empresas que já tinham isso mais ou menos engatinhado conseguiram avançar muito rapidamente. Eu não sei, talvez vocês pudessem escrever ali no nosso chat, vocês compraram, vocês, pessoalmente, cada um de vocês, compraram alguma coisa pela internet durante essa pandemia? E vão pensar que pela internet, ou a partir do computador, ou a partir de um telefone celular? Escrevam ali, vamos ver o que é, o que vai aparecer aí? Olha, ela está dizendo ali, muita coisa. Talvez alguns tenham comprado muitas coisas. Então, vamos pensar assim, nas coisas que vocês compraram, que vocês não costumavam comprar. Comida era uma coisa que a gente, quer dizer, não é que a gente não comprava, até existia já uma onda um pouquinho anterior à pandemia, que já era essa onda de compra de comida, assim, mais de prato pronto, com todas essas empresas de entrega. Isso já estava num momento crescente aí, eu estou vendo ali, vocês falarem Rappi, como é que é aquela outra? A James, tem umas quatro, cinco dessas empresas que a gente vê o tempo todo do pessoal passando pela cidade aí, né? Essas empresas todas, sem dúvida nenhuma, são grandes vencedores desse momento, são empresas que estavam no lugar certo, na hora certa, né? E nós, todos, houve uma mudança aí no perfil de compra, sem dúvida nenhuma, as pessoas, para evitar sair de casa, começaram a comprar coisas que antes não compravam tanto pela internet, né? Mas, inclusive, coisas muito diferentes, né? Minha esposa, que está aqui do meu lado, está dizendo, contem para eles o que vocês andam comprando. Acho que eu já até falei para vocês aí que eu estou aqui em Colombo, né? Numa chácara, né? E eu comprei pela internet até árvore para plantar aqui, né? Acho que aquelas horas que você está meio entediado, assim, vamos fazer alguma coisa do tempo que a gente tem aí, ocioso. Eu já plantei umas 35, 40 árvores nesse período, né? E, sem dúvida nenhuma, posso garantir para vocês que eu nunca tinha imaginado que eu ia comprar árvore pela internet, né? Então, é possível que alguém tenha outras coisas, assim, inusitadas aí, se alguém tiver alguma outra coisa que comprou agora que nunca tinha imaginado que ia comprar pela internet, né? Escreva ali para a gente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos num momento em que as pessoas estão experimentando mais compras pela internet do que experimentavam antes. E, de novo, pode ser que vocês sejam um grupo que já estivesse mais envolvido com esse tipo de compra em função do perfil etário, de idade, e do perfil até de mais de uso de tecnologia, né? Mas, ali o Matheus está dizendo que precisava comprar uma chave sextavada, mas só precisava de uma, custava 10 reais e o frete era 20. É, ia ser um problema que a gente ainda tem. Inclusive, para quem assistiu àquela discussão que eu sugeri para vocês lá na aula anterior, tinha lá no final uma discussão se existia frete grátis, né? E a minha pergunta para você, Matheus, quando você vai comprar uma chave, ela custa 10 e o frete custa 20, eu diria assim, tem uma... O teu psicológico, você vai dizer assim, ah, não vale a pena comprar, né? Mas a minha pergunta é, se a empresa tivesse dito para você que essa chave custava 30 reais e o frete era gratuito, a decisão de compra seria mais fácil? Tem umas coisas assim que, às vezes, parecem uma pegadinha, mas muito do frete grátis é exatamente isso, né? É uma dificuldade que nós temos quando a gente avalia que está fazendo uma compra e começa a perceber que o frete tem um valor significativamente elevado em relação ao preço do produto, ele tem uma tendência a segurar aquela compra, dizer, ah, não, eu vou comprar fisicamente depois, em algum lugar. Mas o fato é que, em muitos casos, né? E dependendo de como for estruturada a lógica da venda desse produto, talvez o frete seja mesmo o item mais caro e mesmo quando você vai comprar em uma loja física, né? Lá você já esteja com o frete mutido, é claro que lá o frete até a loja tem um custo muito menor do que o frete até a tua casa, em função daquele problema que nós já discutimos aí e que já apareceu também no vídeo que vocês assistiram aí para a última aula lá, que é o problema que a gente chama de problema da última milha. Essa última milha sai muito caro porque é uma milha em que o produto, o deslocamento do produto é feito especificamente para você, né? Então, o produto vai sair de uma central onde ele chegou ainda num veículo maior e agora ele vai ser entregue para você ou numa motocicleta ou num pequeno veículo de entrega, mas ainda assim o custo aí é elevado porque tem uma pessoa que está se deslocando para fazer aquela entrega para você, né? Então, inclusive no vídeo que vocês assistiram, tem uma discussão séria ainda sobre formas de solucionar esses custos da última milha que não estão plenamente resolvidos ainda e nesses últimos 20 anos em que nós temos estudado aí a introdução do comércio eletrônico nos mais diversos lugares, a questão da última milha sempre é um ponto importante. A Amazon, por exemplo, quer resolver essa questão da última milha simplesmente garantindo que eles se transformem na loja de tudo, para todos, e aí ela sempre vai ter que fazer, todo dia ela vai ter que fazer entregas, uma série de entregas na sua rua, né? Então, o custo de fazer aquela entrega para você acaba sendo rateado ou dividido com o custo da entrega que está sendo feita para o seu vizinho e para o outro vizinho, duas casas adiante e assim por diante, de modo que, de fato, o frete pode acabar se tornando um frete mais próximo do frete grátis, né? Mas é interessante aquela discussão lá que havia sobre se existe frete grátis. Não, não existe frete grátis, da mesma forma, como também foi bem lembrado por um dos debatedores lá, não existe almoço de graça, né? Milton Friedman, quando falou isso, há mais de 50 anos, já alertava, se você imagina que alguém está pagando almoço para você, saiba que existe um segundo interesse, né? Saiba que existe algum motivo para isso estar acontecendo e, em outras palavras, que você vai acabar tendo que pagar por isso, né? Vamos lá, então, vamos tentar dar uma passada aqui pelos principais itens desse capítulo, né? Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, primeiro, quer dizer, a internet tem um potencial enorme para não só suportar os negócios que uma empresa já faz, mas principalmente para mudar o negócio, porque ela permite justamente que você entregue produtos de uma forma pulverizada, que antes você não fazia, ela permite que você repense toda a loja, toda essa lógica de distribuição, porque você jamais vai deixar agora um produto parado numa prateleira, ou não numa prateleira de demonstração para o cliente, ele pode ficar parado numa prateleira lá num centro de distribuição, mas esperando um cliente de qualquer lugar, do país ou do mundo, pedir aquele produto, né? Notem que quando eu empurro o produto mais para próximo do cliente final, do consumidor, sem saber exatamente aonde que vai se dar a demanda, eu estou tendo que fazer um exercício de especulação, de adivinhação muito grande. A gente já falou um pouquinho dessas adivinhações que às vezes tem que acontecer no nosso processo de decisão, lá quando estávamos discutindo lá o jogo da cerveja. Lembram? Naquele caso lá, e na realidade a questão é muito parecida, porque lá justamente você estava querendo saber o quanto você deveria ter de estoque para atender a demanda do seu cliente num determinado ponto, e você nunca sabia exatamente em que ponto aquele estoque seria necessário. Então, quando você manda um produto para uma determinada loja, você já assumiu que alguém vai querer aquele produto a partir daquela loja. Mas e se de repente você mandou para uma loja e o cliente quer em outro ponto da cidade, ou até em outro estado? Então, muitas vezes, essa possibilidade agora de vender pela internet faz com que o produto possa ficar parado num ponto centralizado e só quando o cliente manifesta a sua demanda, até porque a venda já foi transformada numa venda de um produto sob encomenda, só quando ele faz essa manifestação é que esse produto é despachado na direção de onde ele se encontra. Então, realmente, isso aí reflete muito nas possibilidades de estratégia que a gente pode desenvolver. Bom, mas então, por mais que pareça, quer dizer, que o comércio eletrônico pareça a solução para uma série de problemas, a gente sempre diz assim, tem que ter um pouco de cautela e essa cautela tem acontecido ao longo dos últimos 20 anos porque a gente ainda não conseguiu resolver problemas com esse problema logística, por exemplo, essas dificuldades aqui, eu vou falar logo na sequência que essas dificuldades logísticas de conseguir atender a solicitação de um cliente rapidamente, de atender embora o cliente esteja fazendo uma compra de encomenda, esteja comprando um produto que está disponível não exatamente numa prateleira na frente dele, ele não está falando com o vendedor que vai conseguir entregar imediatamente para ele, e em função disso existe um delta tempo necessário para que o produto chegue até o cliente. Tem uma outra dificuldade logística importante que é a dificuldade do que a gente chama de logística reversa. Meu filho comprou ontem, chegou aqui uma capa de violão, ele foi colocar no violão dele e a capa é menor do que o violão. E daí eu falei, pô, mas você não mediu? Ele falou, não, as informações não estavam bem certas, eu fui pelo tamanho do meu violão ali, tudo, achei que ia dar, não deu. Como ele comprou pelo Mercado Livre, o Mercado Livre tem uma opção online de você devolver o produto, que eu ainda não fiz para dizer para vocês exatamente qual é o custo ou o inconveniente que eu vou ter de devolver esse produto. A princípio, eu posso simplesmente apertar um botãozinho ali, eles vão me dar um endereço de retorno e eu vou ter que levar isso aí até o correio, não sei se o frete de volta é por minha conta, talvez em outra aula eu possa dizer para vocês, mas o fato é que existe um custo que eu vou ser arcado pelo cliente ou arcado pela empresa de fazer essa logística reversa nos casos em que a venda foi frustrada em algum aspecto. Como eu não estou, como o cliente não está comprando algo que ele pode experimentar imediatamente, existe um risco maior de haver um desajuste entre as expectativas e o que de fato lhe é entregue. Então, temos aí, além das dificuldades logísticas, tem a logística tradicional, tem a logística reversa também, como é que eu faço para devolver, para voltar, e a questão de segurança que eu já tinha mencionado, até hoje tem gente que tem medo de colocar os dados do seu cartão de crédito num site de uma empresa e convenhamos, deveria ter algum medo mesmo, porque existe um risco de estar sendo exposto ou a um vigarista, quer dizer, o próprio site, muitas vezes você não sabe se aquele site é idôneo, mas mesmo quando você está dentro de um site que você conhece, ainda existe um risco de informática, dessa informação ser capturada por alguém no meio do caminho. Hoje de manhã nós estávamos numa discussão com os professores lá do DAINF, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente coordena as nossas atividades, justamente agora está todo mundo pensando em como planejar aulas nesse formato à distância, então tem muita interação naquele grupo e ontem um professor chegou, eu sou moderador do grupo e ontem chegou um professor e disse, olha, tem um número de telefone aí que eu não sei quem é, já perguntei para todo mundo, ninguém sabe, eu tenho a impressão que tem algum agente infiltrado aí, ele falou, tem alguém que não é professor aí que está ali dentro, é uma questão de segurança no nosso WhatsApp. Eu sei que hoje de manhã ele ligou para esse número e o cidadão do outro lado, que no fim era um professor, mas reconheceu a voz dele quando ele perguntou quem está falando aí, o cara falou é o corretor de seguros, ele desligou o telefone, ligou para mim, descancela aquele número lá que é o cara que entrou lá, que é vender seguro para todo mundo. Eu cancelei o número e daí, uma hora depois, o professor, opa, por que vocês me cancelaram aqui? Então tem questões de segurança aí, mas existia realmente uma preocupação legítima de como a gente enviou a informação sobre aquela informação daquele grupo por e-mail que essa informação tivesse de alguma forma sido capturada no meio do caminho por alguém que tem outros interesses distintos daquele grupo ali. Então a questão de segurança é importante e aí alguns motivos para a gente usar, então os bons motivos para a gente usar a internet aí em negócios. Eu destaco aqui a possibilidade de concentrar o foco no cliente, a gente também já discutiu isso desde lá do nosso jogo da cerveja, de certa forma, quando ele dizia assim, eu quero estar mais próximo do meu cliente final, eu quero saber exatamente o que o meu cliente final quer, o fato de eu conseguir interagir eletronicamente diretamente com o cliente final me passa a fornecer informações dele que me ajudam a ajustar melhor o meu produto. E aí eu posso fazer aqui desenvolver atividades para reter os clientes, para fidelizar clientes. Eu posso virtualizar determinadas atividades ligadas ao processo produtivo, o que a gente está falando aqui de virtualizar atividades produtivas significa o seguinte, da mesma forma que a empresa consegue interagir eletronicamente com o seu cliente, ela também consegue interagir eletronicamente com os seus fornecedores. E se essa interação acontecer de uma forma fluida, fácil, faz mais sentido em muitos casos você terceirizar algumas atividades para um fornecedor externo do que tentar realizar tudo internamente. Você deve se concentrar aí naquelas que a gente chama nas suas competências centrais, naquilo que você sabe fazer melhor, e terceir as atividades que você não é tão bom ou não é tão eficiente para que um outro possa fazer. Isso é possível se você tem essa capacidade de integração eletrônica que a própria internet ajuda as empresas a ter. A própria aquisição de matérias-primas, de não ser pensar aqui na minha plantação de árvores, isso aqui não é uma atividade empresarial ou comercial, mas ainda assim, eu tinha, em um determinado momento, ao longo da pandemia, eu estava meio já cansado de só fazer atividade intelectual, e aí eu falei para a minha esposa, eu vou ali, tem uma floricultura aqui relativamente perto, eu vou lá ver o que eles têm de mudas de árvores frutíferas. E cheguei ali, de fato, eles tinham algumas algumas árvores, tudo comprei algumas árvores deles, plantei essas árvores, e uma semana depois eu falei, bom, não adianta eu voltar lá porque eles só têm aquelas mudas, deixa eu ver se eu acho por acaso alguma coisa diferente. E daí eu descobri que tinha um monte de empresas, aliás, acabei comprando árvores já de São Paulo, de Londrina, tudo com frete grátis, sabe aquela ideia? O cara pensa lá, não, se você comprar acima de X reais lá, eu te envio com frete grátis, então, inclusive, o ticket médio da compra, a gente chama de ticket médio, o valor médio da compra realizada pelos diversos clientes, o ticket médio inclusive sobe, porque para você ter frete grátis, eles dizem assim, eu até te entrego de graça, mas você vai ter que comprar um valor maior para justificar essa minha entrega. Então, eu acabei comprando mais, mas acabei comprando produtos que não estavam disponíveis aqui no meu fornecedor local, como eu disse, comprei de uma floricultura, uma empresa dessas, um horto desse aí, no interior de São Paulo e de uma em Londrina, a rigor você não sabe nem de onde está vindo exatamente isso, é só quando chega para você que você vê lá pelo correio de onde que veio. Então, imagina empresas podendo comprar e comprar de uma forma mais, de novo, mais eficiente do que faziam no passado e comprar pela internet, podendo fazer buscas e fazer aí uma, não só a prospecção, mas a avaliação de fornecedores de um jeito muito mais fácil do que quando a forma de você conseguir falar com o fornecedor era ter que ir até onde ele estava. E, por fim, realizar a coordenação logística com os fornecedores. E aqui, essa coordenação, o Florent está falando de coordenação logística justamente para garantir que os estoques, se houver estoques, que eles estejam no lugar certo, que eles estejam sempre no lugar onde eles vão ser necessários. Então, se você conseguir coordenar melhor assim, a informação com os teus fornecedores, a tendência é que você consiga fazer isso aí melhor. Vamos lá. Bom, eu estava esperando até agora se o Matheus ia me responder aquela pergunta que eu tinha feito para ele ali sobre se a chave custasse R$30 e o frete fosse grátis, se ele compraria mais fácil do que custando R$10 e o frete custando R$20. Então, responde lá, Matheus, que eu estou curioso. Ele respondeu. Ah, ele respondeu? Ué, onde é que está isso? É, mas eu estou perdido ali, então, para mim não apareceu aqui. Cadê? Nossa, estranho, gente. Ele respondeu no chat com certeza, sim. Ah, entendi o que ele respondeu. Eu falei, tá, o com certeza foi a resposta. Tá, claro, desculpa que para mim está tudo junto ali, eu não percebi. Então, o com certeza, a gente normalmente não tem, principalmente para ele ter isso que a gente não compra com frequência, uma chave sextavada. Até que custa uma chave sextavada. A gente não tem ideia. É claro que a gente sempre vai comparar. A gente vê um valor lá e diz, poxa, mas uma chave sextavada eu não sei quanto custa, mas uma caneta com essa aqui eu sei que custa cinco reais, vai lá, três reais, não sei, três reais. Quanto custa uma caneta? É que dá para mostrar como o professor não sabe quanto custam as coisas. Então, nossa, o que eu fiz? Eu estou vendo aqui o que eu fiz aqui, eu não sei, a tela de vocês ali, deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu fiz aqui? Só um segundinho, eu estou vendo que a tela está preta ali para vocês, metade dela. Acho que está pegando aqui. pedimos lá se deu certo, deu, não é? Sei lá, aconteceu ali. Ah, já anotei que foi, tá. Tranquilo. Então, vamos adiante. Aí eu explico lá os diversos, os diversos aspectos ali, o foco, foco na demanda do consumidor e vou falando de cada um deles, mas a gente de certa forma já falou aqui, uma questão interessante é essa aqui, ó. Agora bagunçou de novo minha tela ali, estou dizendo que esse negócio está meio bagunçado. Deixa eu tentar. só um pouquinho, só um pouquinho, gente, não sei o que está acontecendo aqui. Sou muito grande. Acho que agora sim, né? Então, vamos lá, quando a internet proporciona, então, esse novo canal de comunicação direta com o consumidor, se você for vender o seu produto diretamente pela internet, faça o objetivo principal de conhecer melhor o seu cliente final. Não deliminar o canal tradicional de vendas. Por quê? Porque você já tem o canal tradicional de vendas e é importante para você, ele faz, sei lá, 80%, 90% das suas vendas. Se você começar a tentar priorizar demais o canal eletrônico, esse canal direto, aquelas empresas que são suas parceiras e que vendem o seu produto vão ficar desestimuladas de vender o seu produto. Então, é claro, tem que avaliar muito bem isso, pode ser. Às vezes você vai dizer assim, olha, não faz mais sentido eu ter alguém, não faz mais sentido eu ter um intermediário. mas em todo sentido eu vender sempre direto para o consumidor. Mas naqueles casos que você percebe que pelo menos numa parcela razoável dos seus negócios, das suas vendas, você vai querer, você precisa desse intermediário, nesses casos, você não deve tentar criar uma forma de interagir direto com o consumidor que seja para bypassar ou para se atravessar e impedir que o seu parceiro consiga realizar o negócio dele. A tua ideia é fazer isso em alguns casos, mas principalmente para entender melhor o cliente e para até ajudar esse seu parceiro a vender melhor no futuro. Se eu voltasse lá para a nossa lógica do jogo da cerveja, seria mais ou menos como se o fabricante de cerveja pudesse ter a informação de qual era a demanda que estava acontecendo lá no varejo, simplesmente para garantir um fluxo melhor de cerveja ao longo da cadeia de suprimentos. Mas não para tentar vender direto para o cliente, não. Até porque para uma fábrica, muitas vezes vender diretamente para o cliente final acaba sendo mais caro de vender através dos procedimentos tradicionais. eu não sei se você já deve estar com o tempo meio estourado aqui. Alguém está conseguindo ver o tempo que já deu da nossa interação aqui? Ah, estou no 37. Já vai cair daqui a pouquinho dos nossos 40 minutos. Então, se cair, a gente volta aqui exatamente no mesmo link, tá, gente? Então, vamos lá. Acho claro esse motivo de não querer matar a galinha dos ovos de ouro, não querer ficar com o negócio inteiro para você. Se você tem parceiros, respeite esses parceiros. Tente fazer com que o negócio seja interessante para você e para eles também. Porque só um negócio que for interessante para os seus parceiros vai continuar fazendo para que eles sejam fiéis a você. O que mais temos aqui? Os produtos mais ajustados a necessidades específicas, graças à customização que é possível pela internet, tem um valor maior para os clientes. E tendo um valor maior para os clientes, também permitem que você ou cobre mais por esses produtos, ou que você consiga vender pelo mesmo preço, mas entregando um produto muito mais atrativo do que você entregava antes, muito mais atrativo do que os concorrentes e, portanto, fidelizando o cliente. Retendo o cliente, como vem aqui no próximo vídeo. Uma outra caixa que eu coloquei aqui é procurar utilizar a internet para obter informações e estabelecer vínculos com esses consumidores que permitam melhor compreendê-los, de modo que a empresa consiga responder as suas necessidades individuais, ainda que a empresa adote uma estratégia de produção em escala. A gente já falou muito aqui em produção em escala, que é algo que a gente herdou da Revolução Industrial, precisava ser em escala porque os processos produtivos da Revolução Industrial eram processos rígidos, eles não eram flexíveis, mas hoje isso aí pode acontecer em escala, mas em uma escala que é mutável. Cada item, embora esteja produzindo muitos itens um em seguida do outro, cada item pode ser produzido com características que foram definidas por aquele cliente específico, que disse exatamente o que ele precisava e aí você está agregando atributos ou funcionalidades ou características a um produto que são interessantes para aquele cliente específico. Quem é que tem algum exemplo de empresa que faça isso, que ao vender um produto e ao vender um produto pela internet, permite que o cliente já passe uma série de informações sobre como ele quer esse produto, de modo que o produto vai ficando com a cara do cliente. Eu lembro que na aula anterior alguém falou, por exemplo, no home banking. Home banking é um serviço, não é um produto físico, é um serviço, mas é um serviço em que quando você entra dentro do site do seu banco, tudo que está ali já está ajustado para você. Ele sabe que, a partir do momento que ele sabe quem que entrou, ele sabe que ele vai ter que colocar lá informações do seu extrato e quanto dinheiro você tem, ele pode ter que, numa outra janelinha, proporcionar informações de taxa de juros que ele cobraria se você quisesse fazer o empréstimo e também é personalizado, porque é levando em consideração o risco de emprestar para você e não de emprestar para uma outra pessoa. Ele vai ter uma outra tela mostrando os seus investimentos, as suas aplicações, tudo muito personalizado. E notem que ele consegue personalizar, apesar de estar entregando esse produto em escala para milhares ou milhões de usuários. Cada um recebe exatamente aquilo que interessa a si, mas quem está fazendo o serviço faz de uma forma em massa. mas para o produto físico, quem me dá um exemplo de um produto físico no qual a gente tem esse tipo de situação em que a empresa consegue customizar para você? vão pensando nisso e daí vocês já me respondem no próximo, vão sair desse link aqui e entrar de novo lá no Zoom. E daí vocês já pensam e que empresa consegue fazer isso? O Thiago colocou alguma coisa ali, não sei nem se vai dar tempo de ler aqui. O pior que só me veio à cabeça, customizar produtos físicos é a Adidas, que vende tênis, onde você pode mudar alguma coisa escrita no modelo, mas é bem básico. Então vamos pensar na Adidas, vamos voltar e vamos falar da Nike. A Nike tem um caso que não é nada básico. Estão lá no site da Nike, Estados Unidos, e aí ele diz assim, ele tem aqui em cima uma opção customizar. A hora que eu vou customizar, ele me mostra já, customizar é diferente de personalizar, porque um item personalizado seria algo feito especificamente para mim. O customizado é algo que ele tem um padrão e ele deixa eu mexer nos acessórios. vamos pegar aqui um tênis de basquete. Note que agora ele vai me permitir aqui, já vai me dar algumas plataformas. Eu posso começar a customizar um tênis que está ali na faixa de 170 dólares, um outro de 130, aqui embaixo um de 140 dólares. Eu vou pegar esse de 160, vamos dar uma olhada nele. Eu pego o tênis e aí eu começo a poder fazer algum tipo de customização. Vamos lá, a primeira customização que talvez eu possa fazer aqui, deixa eu ver lá, com relação, a primeira customização é, não parecia que é uma customização para vocês, é definir o tamanho. Vou pegar aqui o masculino 10,5, que é o tamanho americano deles, que serve em mim. E agora eu vou entrar aqui no customizar, mas já é uma customização você dizer, olha, eu quero um tênis que caga no meu pé. Agora, aqui vamos ver se eu consigo já sair mexendo. eu cliquei aqui e ele vai me deixar mexer na cor da sola. Vou clicar nessa outra parte da sola aqui, não sei se estão vendo lá o cursor, ele vai me deixar trocar também a cor disso aqui, de qualquer cor que ele permite. Não, tem customização, não é qualquer cor, até porque às vezes a gente, a Nike não vai querer que eu faça um tênis que é tão brega que alguém vai olhar, poxa, Nike fazendo esse tênis aí, então ela me deixa fazer alguma coisa que ela considera minimamente aceitável. Vou pegar essa parte de cima aqui, mudar de cor, fazer em azul, opa, errei, essa aqui, azul, não deixa, estou clicando errado aqui, essa aqui eu quero trocar, dá para notar que eu não sou um comprador usual deles aqui, estou meio perdido aqui não, deixa eu pegar o símbolo da Nike aqui para ver se eu consigo trocar a cor dele, aqui eu clico duas vezes e ele maximiza, então não é isso que eu quero. Que cor que ele me permitiu ali? Opa, ficou amarelo bacana ali, deixa eu pegar essa parte aqui, não sei se ele me deixa a porcelar anjado que ficou, ó, ó aqui, ó que lindo, vamos ver se eu consigo mexer a cor do cadarço, opa, posso mexer o cadarço aqui, deixa eu ver se o cadarço fica amarelo também, opa, deixei o cadarço amarelo, essa parte aqui de cima, vamos fazer uma outra cor também, eu não sou deltônico não, só estou tentando fazer aqui alguma coisa que fique bem diferente, deixa eu ver se eu consigo virar ele de lado, a parte de trás aqui também vou colocar uma outra cor, jóia, gente, por enquanto, tudo que eu mexi aqui, será que eles estão guardando essa informação? Isso aqui serve, é útil para eles, essa configuração que eu fiz, vejam, eu de certa forma eu estou ajudando eles a projetar um produto para mim, de certa forma, mostrando o que me interessa, o que eu gosto, mas sinceramente, gente, opa, ainda dá para mexer na cor da sola, virou aqui, deixa eu ver, a sola eu tinha colocado azul, deixa eu ver se, rodei para verde, por enquanto, enquanto eu estou só mexendo, eles não sabem se eu vou comprar, a hora que eu der um concluído aqui, e principalmente a hora que eu colocar as informações do meu cartão de crédito e pagar por esse produto, aí, gente, aí essa informação passou a ser uma informação muito importante para a Nike, porque ela sabe, o Alexandre comprou um tênis com essas características aí, significa que possivelmente outras pessoas que sejam parecidas com o Alexandre de alguma forma, talvez gente que mora na maior região, gente com o mesmo nível de instrução, gente com o mesmo curso, também uma faixa etária, deve ter gosto com os meus parecidos, mas vai lá, a gente sabe que estatisticamente o que uma pessoa gosta não significa muito, mas a gente pode ter uma situação em que de repente 30 pessoas já escolheram tênis mais ou menos parecidos, notem que essa informação que foi trocada entre a Nike e esses 30 clientes que compraram tênis que eles próprios configuraram, acaba entregando muito mais informação para a Nike sobre o que outros clientes também vão querer, então, de novo, volta aqui aquela questão de que vale a pena a gente criar a possibilidade do cliente comprar diretamente do fabricante, não porque ele vai conseguir entregar mais barato do que se você, de repente, for comprar esse tênis na nossa bataria na cidade, lembra? Aquele custo da última milha é um custo caro, então muitas vezes valeria mais a pena fazer você se deslocar até a loja, o problema é que quando você se desloca até a loja para comprar um par de tênis, você chega lá, você olha o tênis, de repente não tem o teu número, você vai embora, vai para uma outra loja, qual foi a informação que você deixou para essa loja? Quando eu disse para vocês ali que enquanto você não colocou a informação do cartão de crédito, a Nike ainda não está muito interessada no fato do que você fez com o produto, nem é tão verdade assim, se você chegar lá e tentar, mas de repente o tamanho que você queria não tinha, essa informação numa loja virtual ela fica disponível, você tentou comprar um tênis de um determinado tamanho, você tentou fazer ele de uma determinada cor, mas você não pode fazer aqui essa informação continua no banco de dados e pode ser usada depois. Na loja física, se você entrou lá e pediu para o vendedor um tênis com determinadas características, ele foi lá procurou no estoque e não tinha, essa informação não ficou registrada em nenhum meio eletrônico muitas vezes, e aí não pode ser usada, quer dizer, ela não vai poder ser usada para tomar as decisões posteriores. Então notem aqui, de novo, aquilo que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, a gente usar a internet para desenvolver um diálogo com o cliente, estabelecer aquela intimidade virtual, como a gente discutiu lá quando eu estava falando no capítulo anterior, capítulo 9, intimidade virtual com o cliente se constrói a partir de interações do estabelecimento desse diálogo. Alguém tinha colocado ali, eu vi um outro exemplo, era o exemplo da, o que é o fotoblock.com.br? Explica lá, Leonardo. O que é esse site? Estou tentando fazer entrar aqui. Ah, fotos em um álbum de figurinha. Legal, exatamente, é o mesmo tipo de ideia. Muito legal, exatamente. Você vai fazer um álbum, mas é um álbum em que as fotos são todas customizadas, né? E aí você consegue montar do jeito que você... Interessante. E aí, olha como essa loja aqui, como ela é, vamos dizer assim, ágil, o site dela já fala assim, estamos funcionando, detalhes de como a fotoblock está durante a pandemia do Covid, entrando a noite, explicando o que estão fazendo. Mas é, boa ideia essa aí, essa é uma empresa, depois quero dar uma investigada melhor aqui, mas parece que justamente que é aquele tipo de empresa que consegue criar essa experiência individual para cada cliente, por mais que o que esteja sendo feito ali seja feito de uma forma meio que em massa. Vamos lá. Bom, em alguns casos a gente pode virtualizar as atividades produtivas. Gente, isso aqui pode parecer meio viagem, como virtualizar a atividade produtiva? Isso significa que você vai fazer uma coisa meio estilo me faça desaparecer daqui e aparecer lá no outro lado? Resolver o problema da logística do produto físico e fazer com que ele saia da mão do fabricante aqui e apareça na mão do cliente lá sem gerar custos de logística? Não, e sim, eu lembro que tinha uma época que eu estava muito interessado nesse tipo de estudo porque eu percebi o seguinte, que, por exemplo, se você pensar numa floricultura, você quer mandar uma flor para alguém que esteja em São Paulo? Você tem duas possibilidades. Ou você chega numa floricultura aqui em Curitiba, vai lá, escolhe a flor e aí diz para eles assim, olha, só que preciso que você seja despachado para São Paulo. Mas eu realmente quero que essas flores cheguem para essa pessoa e elas precisam chegar ainda hoje. Daí o cara vai dizer, não, mas eu não tenho um processo logístico para isso. Daí você diz, não, mas vamos fazer o seguinte, e se eu te pagar a passagem para São Paulo e mais pagar o custo das duas horas, você vai agora de manhã, leva essa flor e no final da tarde você volta. Pode ser? A tua flor vai custar alguns milhares de reais, mas ela vai conseguir chegar na mão da pessoa lá e você vai dizer, não, você ainda leva, não é com você porque não pode chegar a amassar. Essa é uma forma de tentar fazer um compra, digamos assim, alguma coisa que poderia ser meio que um comércio eletrônico, você compra de alguém aqui e ele entrega lá depois. Tem uma outra forma que é você compra de alguém perto de você e esse alguém tem uma interação com outros fornecedores que fornecem o meu produto do outro lado. Pode fornecer, inclusive, com o mesmo na mesma embalagem, com as mesmas características. Então, você pode comprar essa flor em Curitiba e uma floricultura de São Paulo parceira daquela floricultura de Curitiba entrega lá para a pessoa sem você incorrer em todos os custos adicionais de logística. em alguns casos, então, você não virtualiza o processo do jeito que ele era antes, mas você cria um processo alternativo. Em vez de fazer fluir um produto físico, em vez de fazer a flor se deslocar de Curitiba para São Paulo, você faz a informação sobre a necessidade dessa flor trafegada aqui até lá, até porque a informação trafega por canais eletrônicos em que as coisas acontecem na velocidade da luz e lá ela se materializa de novo, quer dizer, e o produto acontece do outro lado. Então, você mudou o teu processo, mas do ponto de vista do cliente, o que acabou acontecendo foi exatamente a mesma coisa. A pessoa do outro lado vai receber uma flor do mesmo jeito que se você colocasse alguém, fizesse alguém entrar no avião aqui para levá-la até o outro lado. O Leonardo está dizendo ali também que a Netflix tem algo parecido também. Quando você pesquisa algo que não tem na Netflix, aparecem títulos similares. A maior parte dessas empresas que usam a internet como uma ferramenta para se aproximar dos seus clientes, hoje, elas procuram usar algum tipo de mecanismo justamente para estabelecer essa área, para tentar entender o que o cliente gosta e a partir disso entregar para ele algo mais parecido com o que ele quer. De fato, se eu entro na Netflix, ela já tem lá, o único problema é que eu acabo assistindo um monte de filme parecido, porque daí ele começa a me mostrar aqueles filmes que são parecidos com outros filmes que eu gostei antes. Então, tem um aspecto bom disso, que é, eu não vou assistir um filme que eu não vou gostar, mas ao mesmo tempo eu não vou assistir um filme que vai me surpreender algo diferente. Então, tem aspectos positivos e negativos, eu não consigo ali chegar e dizer, me surpreenda com algo que você não tem nem ideia se pode ou não me fazer, me interessar, mas, porque eu não quero ver mais do mesmo. Então, a gente discute aqui um pouquinho essa questão dos produtos ou serviços de informação. Eu sempre digo que produtos e serviços de informação têm qualidades mágicas, porque eles podem ser transferidos de um lugar para o outro a custo zero. não tem custo logístico e também não tem nem custo de produção ou de replicação. Tem um custo de desenvolvimento, mas depois que está desenvolvido esse produto ou serviço de informação, eu posso gerar quantas cópias eu quiser dele que não existe mais custo de replicação. O que normalmente eu chamaria de um processo produtivo tradicional de custo de produção não acontece, só existe o custo de desenvolvimento. Então, obviamente, produtos de informação ou serviços de informação são muito ajustados a essa lógica de comercialização pela internet, estejamos nós falando aqui de uma internet mais tela grande, modelo computador pessoal do passado, que era a forma de interação principal há 10 anos, seja na telinha de um celular. Então, produtos e serviços de informação definitivamente não existe outra forma mais razoável de comercializar do que por meios eletrônicos. No caso de produtos físicos, aí tem essas coisas que nós já discutimos aqui, a preocupação do Matheus lá com o custo da entrega ser mais alto do que o próprio custo de produção do produto. Então, no caso de produtos e serviços físicos, a gente sempre tem que pensar muito mais para avaliar quando é que vale a pena transformar isso num negócio virtual. Devemos pensar, inclusive, quais são aqueles casos em que eu consigo mexer no meu fluxo, no meu processo, como no exemplo da floricultura. Tem casos em que eu vou poder transferir algumas das etapas de produção para mais perto do cliente. Então, por exemplo, hoje tem uma tendência de ir até carro, por exemplo, ser produzido de uma forma que alguns daqueles acessórios que o cliente pode querer definir como é que ele vai querer só lá bem na hora de comprar, a gente, nesses casos, você faz, você acabar optando por desenvolver o produto de um jeito que de fato esses itens sejam acrescentados como acessórios e acrescentados como acessórios talvez na concessionária. Então, por exemplo, algumas coisas simples como o vidro elétrico, embora muitos carros hoje venham, já venham todos com vidro elétrico porque é mais barato fazer todos com vidro elétrico do que dar ao cliente a opção de se o vidro vai ser elétrico ou manual. Então, talvez esse não seja o melhor dos exemplos, mas às vezes até ar-condicionado. No passado, o ar-condicionado de carro era ou o carro tinha sido projetado e já vinha com todo o equipamento para o ar-condicionado ou não existia chance de fazer isso. Mas as empresas montadoras de automóveis perceberam que dava para modularizar isso e tornar o ar-condicionado, por exemplo, quase que um acessório que venha a ser colocado no ponto de venda. No limite, dá, inclusive, para você mexer na potência do carro. Hoje que nós trabalhamos com sistemas eletrônicos que controlam o quanto, por exemplo, o pistão vai se deslocar dentro do cilindro, eu posso vender para alguém um carro 1.0 porque é o que ele está disposto a pagar no momento e, sei lá, daqui a seis meses eu posso mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp perguntando, e aí, você não quer fazer um upgrade no seu carro? Você quer transformar ele num carro 1.6 ou 2.0? E o cara vai dizer, como, você vai mudar o motor do meu carro? Não, eu só vou reconfigurar o software dele. eu vou deixar que aquele pistão se desloque mais. Eu estou aqui exagerando um pouquinho, mas já existe, inclusive, possibilidade mais ou menos nessa direção de você configurar as características que um carro vai ter, velocidade máxima, potência máxima, o que quer que seja, em função de software e não de hardware. Isso permite que você entregue alguma coisa no momento e depois, sem necessidade, sem nenhuma implicação logística adicional, não precisa nem ir na concessionária, não precisa ir numa assistência técnica. A pessoa põe o cartão de crédito e em função do cartão de crédito ela pagou, está liberado. A partir de agora tem o carro, você aperta o acelerador e lá você vai ouvir um ronco mais forte porque o motor está mais potente. Então, lá tem mesmo produtos físicos que começam a se beneficiar de algumas possibilidades que antes só estavam lá para produtos de informação. Eu já tinha comentado aqui minha esposa estava aqui eu não entendi porque ela estava aqui na minha frente me mostrando alguma coisa. Não vai dar para desvelhe, eu acho. Mas de novo, aqui é o nome do lugar aqui? É. Vocês acreditam? Plantas que chegaram pela internet. Espero deixar, acho que tem que ficar assim, ficar em pé aqui porque senão minhas plantas vão... Já deve ter vindo no meio deitado, mas enfim, se a gente dá para comprar coisas meio malucas pela internet. Eu não estava entendendo porque ela estava aqui na minha frente fazendo umas mímicas aqui tentando me mostrar essa caixa. Eu falei, mas no meio da minha aula? Mas é que ela queria ilustrar a minha aula. O Matheus está dizendo ali no upgrades dos carros da Tesla. Exatamente. O que mais que temos aqui ainda? Se alguém não estava acreditando que dá para comprar árvore pela internet, eu não sei nem o que eu comprei aqui, eu não lembro mais. Virei um consumidor, virei um consumidor eletrônico, minha esposa vai abrir ali daí eu já mostro para vocês o que eu comprei. Mas abra com cuidado, viu? Vai saber o que eu comprei, deve ser plantas raras. Então, vamos lá. Compra de matéria-prima online, acho que esse aqui já falamos um pouco antes, tá bom? Prospecção de fornecedores pela internet também, tá? eu estou dela tirando ali os durex da caixa, tá? Ah, mercados eletrônicos, esse é um negócio interessante, né? A gente agora, a gente pensa muito, a gente tem aqui os nossos marketplaces, né? Tipo, como a gente chama lá, mercado livre, né? Mas existem mercados eletrônicos também de fornecedores. Oba, ganha ali, olha só, esse negócio aqui vem pela internet, vai vir com desconto pra próxima compra, jardim exótico, deixa eu ver o que chegou. Gente, pra quem não acredita que dá pra comprar de tudo pela internet, ó, uma goiaba roxa. Se alguém quiser goiaba, né, me procura daqui a uns 5 anos, dessa plantinha aqui, espero que já esteja, olha como eles mandam aqui, embaladinha, e veio, ó, as folhinhas, tudo certinho aí, vou plantar ainda hoje no final da tarde. Vamos adiante, deixa eu ver aqui o que que é. Não é possível que eu não tenha conseguido que vocês falassem nada nem das minhas... Ah, já tá já, já tem gente querendo comprar, a Ana também tá dizendo que tá querendo comprar plantas pra apartamento. Aqui não é apartamento, aqui é chacra, então aqui dá pra comprar à vontade, sabe? Esse, Gabiana, esse problema eu não vou ter aqui, não vai faltar espaço pra colocar planta nesse lugar aqui. Se a gente ficar aí nesse negócio de covid por mais tempo, eu pelo menos tô ajudando a reflorestar o planeta. O Matheus tá perguntando se a planta que eu quero comprar é ilegal? Não, sem comentários, Matheus. Não vou deixar isso aqui gravado pra alguém depois achar que as plantas que a gente quer é só goiaba, igbo e coisas do gênero. Eu tenho a impressão que essas outras eles não vêm nem assim, pelo menos. Então, aqui tem o exemplo da Covizint, já é um exemplo relativo antigo, mas a Covizint era um consórcio que foi criado entre diversas empresas do setor automobilístico nos Estados Unidos com a ideia de baratear os custos das montadoras. Então, elas faziam compras em conjunto de fornecedores e aí depois essa entrega era pulverizada, cada uma das empresas recebia a parte que lhe interessava, mas elas criaram um mercado eletrônico pra essa troca de compras. Uma outra coisa muito comum na internet são leilões eletrônicos em alguns casos leilões são leilões quando é um leilão de compra é um leilão que a gente chama leilão reverso. Não é quem dá mais pro produto, é quem faz por menos. Então, empresas podem pedir pra que os seus fornecedores comecem a dar lances e à medida que depois de um tempo o lance vai baixar até uma hora que ninguém mais dá lance mas bom, então esse que deu o menor lance é com ele que eu vou comprar. O governo brasileiro compra muita coisa assim, tem um site do governo do Brasil chamado Comprasnet, eu vou colocar aqui depois vocês dão acho que é Comprasnet se for comprar Comprasnet no Google vai encontrar que é um site pra leilões ou pra pregão eletrônico. mais nós temos a vantagem de empresas grandes comprarem em leilões eletrônicos porque elas podem solicitar que os fornecedores delas normalmente empresas menores entrem nesses leilões pra oferecer seus produtos. Esses leilões eletrônicos são bons pra empresas grandes comprarem e muitas vezes acabam sendo uma opção interessante pra empresas pequenas venderem a partir deles. Temos ainda a questão de coordenação logística que já tínhamos comentado troca eletrônica de dados essa aqui é uma área que provavelmente alguns de vocês vão vir a trabalhar com isso algum dia principalmente quem for por exemplo indústria automotiva de novo eles usam muito Electronic Data Interchange são protocolos pra garantir que uma empresa consiga fazer com que seus computadores interajam com os computadores dos seus fornecedores pra compras compras e vendas e garantir que a compra realmente aconteceu que a quantidade que foi demandada é o que está sendo enviado e assim por diante eu já tive alguns alunos pelo menos do BSI pelo menos uns 3 ou 4 foram trabalhar com a EDI na Renault eu sei ao longo dos últimos 5, 6 anos pelo menos era uma área que eles estavam investindo muito lá inclusive eram ex-alunos nossos que estavam desenvolvendo sistemas de troca eletrônica de dados pra eles lá na Renault e mais necessidade de pensar globalmente ainda que pra atuar no mercado local eu quero dizer que isso aqui talvez tenha um pouco a ver de novo com o problema com aquela situação que o Matheus sentiu ele queria comprar uma coisa mas não comprou por causa do preço do frete em alguns casos você não vai comprar por causa do preço do frete mas você é capaz de ver um produto na internet por um preço e daí quando você chega no mercado local na tua região vai comprar aquele preço custa 5 vezes mais caro e daí de novo mesmo que você não tenha condições de comprar aquele produto importado pra vir do outro país pra cá ia fazer ele ser 5 vezes mais caro ainda assim você diz puxa vida mas lá se eu for comprar isso aqui nos Estados Unidos ou na China é 5 vezes mais barato ah então eu prefiro ficar 100 são umas coisas meio estranhas da forma como a gente pensa a gente não é tão racional assim porque afinal de contas o racional seria você comprar se você precisa de algo você comprar nas condições que é ofertado pra você no teu mercado local ou pelo menos se os custos aqui forem muito elevados e você conseguir comprar fora tendo custos menores do transporte comprar fora vou dar um exemplo aí pra vocês eu acho que eu não dei esse exemplo pra turma de vocês seguramente não tinham chegado nessa parte da matéria mas eu lembro quando minha filha que tem mais ou menos a idade de vocês tinha 4 anos de idade ela queria que eu comprasse pra ela uma cama elástica sabe essas cama elástica que tinha festa de criança seguramente vocês todos pularam nessas câmaras elásticas em algum momento ela queria ter uma cama elástica pra ela e eu fui olhar na época entrei na internet lembro que lá na década de 90 eu já fazia compra de supermercado pela internet pra tentar mostrar pros meus alunos como aquilo lá ia funcionar não que fosse uma coisa usual não é usual até hoje mas eu entrei na internet pra ver quanto é que custava uma cama elástica e naquele momento eu só achei cama elástica nos Estados Unidos custava nos Estados Unidos custava na época eu acho que era 150 dólares uma coisa assim e daí eu lembro que 150 dólares na época que vai lá que o real era um pra um não talvez um pouco mais não tivesse uns dois pra um sei lá então o que fosse lá uns 300, 400 reais só que esse era o preço lá nos Estados Unidos e daí eu fui olhar quanto custava aqui e aqui custava uns 2 mil reais daí eu falei pra ela olha sem chance esse negócio custa muito menos lá fora do que aqui então vamos esperar até o dia que tenha isso um preço razoável aqui dentro notem eu não tinha acesso ao produto ou preço aqui que eu considerasse razoável mas por quê? porque eu ancorei na minha mente eu ancorei que o preço daquilo devia ser aquele preço que eu tava vendo lá numa loja nos Estados Unidos então nesse sentido muitas vezes hoje as pessoas têm uma informação flui pelo mundo a custo zero e a velocidade da luz o fato de ter alguém vendendo o mesmo produto que eu do outro lado do mundo por um preço muito menor no mínimo vai fazer com que o meu cliente fique pensando mas será que eu tenho que pagar tudo isso? no mínimo ele vai repensar vai adiar aquela compra mesmo naqueles casos em que o fornecedor externo não tem como competir a gente no mercado local a gente tem que já ter essa consciência de que o fato de eu ter a disponibilidade da informação sobre a existência dele já muda a minha percepção aqui do processo de compra e já muda o meu desejo de comprar do fornecedor local então a gente tem que estar sempre olhando pro que tá acontecendo no mundo ainda que seja pra depois atuar pensar como é que a gente vai atuar no nosso mercado local e tem muita muita atividade que é importante de se fazer localmente mesmo aliás cada vez mais quanto mais a gente vive num mundo globalizado mais conseguir atender aquele cara que tá na tua esquina vai ser valorizado pelas pessoas mas as pessoas vão estar ao mesmo tempo que elas querem se beneficiar dos custos dos baixos custos da produção em escala em grandes volumes elas também querem se beneficiar do atendimento personalizado do atendimento mais humanizado que talvez possa ser oferecido por aquele fornecedor que tá ali na esquina vamos lá deixa eu ver se tem mais tem alguma questão ali se apareceu mais não vocês estão muito quietinhos hoje vamos lá alguma dúvida até aqui tranquilo na nossa eu vou colocar algumas questões pra vocês lá no no Moodle agora e na nossa aula da próxima terça-feira nós vamos fazer de novo como nós fizemos na semana na aula anterior da sexta-feira da terça-feira nós vamos fazer de novo vou apresentar um outro vídeo de um outro webinar pra vocês um webinar agora da Universidade Federal de Minas Gerais em que eles estão discutindo justamente as transformações digitais que estão ocorrendo nesse momento em função da da Covid e que levam também a uma intensificação do comércio eletrônico tá? então na próxima terça-feira um pouco antes do horário da nossa aula eu vou colocar o link pra vocês e daí depois de vocês assistirem aquele vídeo a gente faz lá no Moodle também responde aquelas perguntas vocês conseguiram eu pra ser bem sério só vou olhar agora mas vocês conseguiram responder aquelas questões que eu coloquei lá pra vocês do 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 vídeo da semana anterior eu acho que essa é uma forma da gente se mantendo garantindo que vocês reveem o material né? e que vocês estão aí preparados apesar de nós estarmos aqui à distância né? vocês conseguem ainda se manter sintonizados com a disciplina né? esse outro também a Fernanda tá dizendo ali que o webinar foi muito legal e eu também achei que tem uns aspectos muito interessantes e esse outro da Universidade Federal de Minas Gerais também com o professor Ricardo Martins lá que é um dos ele também tem um enfoque um pouquinho mais quer dizer o Ricardo Martins também é um cara de logística mas ele tá lá com outro professor de marketing e um professor o primeiro professor eu acho que é da área de sistemas de informação porque ele fala um pouquinho mais a nossa a nossa língua mas de qualquer forma eu sempre digo pra vocês a principal habilidade que nós temos que ter como profissionais de sistemas de informação é conseguir entender os problemas dessas outras áreas né? pra que a gente consiga levar uma solução tecnológica que de fato seja uma solução pro problema que eles têm né? e não aquela uma solução tecnológica que só é a solução pro uso daquela tecnologia quer dizer é a tecnologia pela própria tecnologia tá? então vamos fazer o seguinte eu vou dar pra vocês aí cinco minutinhos pra vocês tomarem um café enquanto vocês vão tomar um café eu coloco lá no Moodle algumas questões sobre esse capítulo 10 legal? alguma questão final aí gente? qualquer coisa escrevam ali ou abram o microfone aí eu disse olha vocês por favor não me desmentam depois hein? eu andei dizendo pros professores lá do DaInf que vocês são super participativos online e vale a pena fazer algo online porque aí vocês participam de tudo já então nos vemos no Moodle daqui a cinco minutinhos e aí e aí O que é isso?